Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês Quando eu adquiri essa máquina, eu não tinha nem noção do mundo que eu estava entrando Porque a CNC Router, ela é praticamente uma coisa totalmente diferente que a gente estava acostumado a ver Então, foi a partir disso que eu vi que eu precisaria de ter alguns treinamentos Eu precisaria de ter algumas informações a mais que eu não tinha no caso Então, foi aí que eu busquei, busquei informações com a fábrica e a fábrica indicou esse curso para mim Então, eu digo para vocês que com 4, 5 meses eu consegui evoluir, conseguir melhorar o desempenho Com o grupo do Telegram, o pessoal me ajuda muito, a gente tenta ajudar E para mim está sendo uma experiência muito boa estar participando desse curso Ainda não terminei todos os cursos, mas eu pretendo, todas as aulas eu pretendo terminar E vale muito a pena pessoal, eu estou muito feliz e acredite se quiser O curso, ele ajuda muito e o pessoal lá do grupo, eles têm me ajudado bastante também Venho aqui já agradecer, agradecer ao pessoal do curso, ao pessoal do Telegram E um grande abraço para todos